E aí galerinha, aqui é Game de Ouro. Hoje vou estar mostrando o boss da missão principal do último movimento, que é a ovelha. Que é lá em Dora Neve. Dora Nevada. Eu vou atacar aqui, colocar alto. Boss também de Dora Nevada, depois da atualização se tornou muito fácil. Nem precisava da minha outra CC, porém vou usar ela só pra usar mesmo. Vai ser bem fácil. Usou sangramento no cogumelo. Acabou, facinho. A ovelha com pele de tigre musical também se tornou um boss bem fácil depois da TT. A partir desse boss não sei se vai continuar fácil. Mas eu acredito que a maioria dos boss talvez seja só no começo, que seja mais fácil. Não sei. E nesse boss vamos ganhar, deixa eu ver. Ó, estaremos ganhando de prata. 35k de prata. E 158 de XP. Além dos prêmios de arroz, feito com frutas de mar, que não serve pra profissão de AM. Então é uma coisa inútil, que vem até vinculado, você vai ter que descartar, sei lá, fazer o que. Um hambúrguer grande. Aumenta o máximo em HP de 400 por 1 hora. Grande tigela de talharim com carne, que aumenta o limite de MP de 400 por 1 hora. Uma pedra de vida normal, que é a de qualidade azul, que é de resistência 4. E 20 potes de pílula mágica pra MP, restauração de MP. É isso aí, galera. É o brindinho desse daqui, vai ser isso aí. Vou lá entregar, quer ver? Bora lá entregar. Em que cidade é encantada. Entregando. E o boss é esse daí, os prêmios são esses que você vai ganhar. E o boss também é fácil. Os comparsos tem 500 de HP e o líder tem 2k de HP. Bem pouquinho. É isso aí, galera. Valeu. Se inscreve no meu canal, curte, compartilha. E deixa aquele comentário que você preferir. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL